Ela Parou E o mundo só precisa que você sorria mais Que fique em paz E tudo que você deixou pra trás Faz parte desse amanhecer Saiu da vida torta Desceu o rio, abriu a porta Deixou o vento levar Nasceu pra ser feliz Nasceu pra encantar Saiu da vida torta Desceu o rio, abriu a porta Deixou o vento levar Nasceu pra ser feliz Nasceu pra encantar E ela parou pra te esperar de novo Cantou pra te chamar Ela se encantou de novo E o mundo só precisa que você sorria mais Que fique em paz E tudo que você deixou pra trás Faz parte desse amanhecer Saiu da vida torta Desceu o rio, abriu a porta Deixou o vento levar Nasceu pra ser feliz Nasceu pra encantar Saiu da vida torta Desceu o rio, abriu a porta Deixou o vento levar Nasceu pra ser feliz Nasceu pra encantar Nasceu pra encantar E o mundo se abre E o mundo se abre Num gesto de amor O medo se perde No tempo que passou Passou Saiu da vida torta Desceu o rio, abriu a porta Deixou o vento levar Nasceu pra ser feliz Nasceu pra encantar Saiu da vida torta Saiu da vida torta Desceu o rio, abriu a porta Deixou o vento levar Nasceu pra ser feliz Nasceu pra encantar E ela parou pra te esperar de novo